Eu tenho tudo o que você procura. Você está procurando um apartamento pronto para morar porque você não pode continuar pagando aluguel esperando o apartamento ficar pronto. Você não pode pagar mais que 500 reais na mensalidade. Você tem muito pouquinho para dar de entrada e você quer morar muito bem e quer toda a infraestrutura na área de lazer. É isso que você quer? Então presta atenção que tem Costa Atlântico pronto para você morar visitando o decorado. Você vai gostar e eu tenho certeza que você vai fechar negócio. São apartamentos com dois dormitórios, terraço, vaga de garagem, prontinho para morar. Interfone, antena coletiva. E o que é mais legal, dois dormitórios com quantos metros quadrados? 56 metros quadrados. Hoje em dia não se faz mais isso. É amplo. Infelizmente não, porque antigamente. Faz muito bom. E com o acabamento das cegos. Tem que ver o decorado. E pronto para você morar. Isso que é legal. Porque às vezes a pessoa fala assim eu gostei do apartamento, mas eu não posso esperar. Eu não posso ficar pagando aluguel e a prestação. A área está com cheiro de novo. É verdade. O decorado está lindo. E se você vier, eu tenho certeza que você vai gostar. Na área de lazer você tem piscina adulta, infantil, salão de festas, de jogos, quadra poliesportiva, churrasqueira, playground, paisagismo, como eu já disse, antena coletiva, interfone também e segurança, porque é um condomínio fechado. Localização. Você está pertinho do Simba Safari, Jardim Botânico. O que mais, Moscone? Muito verde. Você tem muito verde. Você tem acesso muito fácil. Se você vier pela Miguel Estefano, entrou à esquerda na Cursino, na altura da saída do Simba Safari, chegou. Quem vier da área do Ipiranga, naquela região, vem pela Cursino até a entrada do Simba Safari. Entre a esquerda chegou. E tem um detalhe. O Costa Atlântico, ele tem pronto para morar e uma fase para entregar em outubro. Quer dizer, tem as duas opções para você. É verdade. Se você tem pressa, pronto para morar, está aí. Você vai falar, não, não posso esperar, né? Quero juntar mais o dinheirinho para a entrada. Então, olha, outubro está pertinho também. Você poderá estar morando aí no Costa Atlântico. Forma de pagamento, gente, é excelente. Com três parcelinhas de R$ 1.820,00 de entrada e prestações menores que R$ 500,00, né? Da Caixa Econômica Federal. Olha, é um prazer de falar isso para você. R$ 484,00 por mês, financiamento da Caixa Econômica Federal. Poder utilizar o Fundo de Garantia também? Poder utilizar. E tem mais uma novidade que eu quero falar para o pessoal. Tem mais uma novidade. Fala assim, poxa vida, o que eu ganho não dá para fazer o financiamento com a Caixa Econômica Federal. O que eu e minha esposa ganhamos não dá. Olha, você pode colocar mais uma pessoa, desde que seja parente próximo. Três, até três pessoas eles aceitam para fazer o financiamento para você. Olha, o que é que você está esperando? Corre para cá, de segunda a segunda das 9h às 19h, da Rodriano Racine, número 20, Jardim Celeste, Saúde, telefone 76601349, Construção e Acoporação. Sergos, empresa consorciada Camargo Ortega, planejamento e vendas, Jade. É só correr.